A 26ª Conferência Nacional da Unali será realizada em novembro deste ano em Fortaleza. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, deputado Diogo Moraes, do PSB de Pernambuco, que visitou a Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Vamos acompanhar agora a reportagem de Tiago Noronhas. O parlamentar foi recebido pelo presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, e pelo deputado Sérgio Aguiar. Durante o encontro, Diogo Moraes afirmou que a 26ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais será realizada em novembro deste ano, aqui em Fortaleza. A última vez que a capital sediou o evento foi em 2008. De acordo com o representante da Unali, a ideia é ampliar as discussões sobre o fortalecimento dos legislativos perante as demandas da sociedade. A Unali, ela primeiro escolheu o Ceará para sediar a próxima conferência, não só pela questão que nos motiva, que é reunir todos os deputados estaduais, todos os servidores que compõem o poder legislativo dos estados brasileiros, mas também vim aqui no Ceará para discutir pautas importantes do povo brasileiro, que são discutidos realmente no Estado. O nosso dia a dia, que a população espera tanto dos deputados estaduais, a gente possa fortalecer o poder legislativo, que a gente possa ampliar as nossas prerrogativas, que a gente possa discutir como fortalecer as casas legislativas de todo o Brasil. O presidente da Assembleia ressaltou a visita do deputado pernambucano. Evandro Leitão destacou que a realização da Conferência Nacional da Unali em Fortaleza será uma oportunidade para debater o papel dos parlamentos estaduais, bem como as prerrogativas dos deputados relacionadas à legislação brasileira. Nós teremos a honra de estar recepcionando nossos irmãos e irmãs brasileiros de todos os estados e fazendo aí esse evento, podendo discutir um pouco sobre os nossos mandatos, sobre o mandato do deputado estadual, bem como também aquilo que nos afringe no nosso dia a dia. Portanto, será extremamente importante essa troca de experiências, as nossas prerrogativas que nós tanto desejamos, tanto queremos ampliar. Na realidade, não queremos apenas ampliar por ampliar, mas fazer justiça àquilo que nos é de direito. Portanto, para nós será um motivo de muito orgulho estar aqui recepcionando todos os nossos irmãos brasileiros e irmãs no próximo mês de novembro. O deputado Sérgio Aguiar, que é o secretário do Estado do Ceará, Naunale, pontuou que o encontro também serve para a troca de experiências e que o Estado foi escolhido para sediar a conferência devido ao trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa. Será fundamental para que nós possamos rediscutir o papel do Parlamento Estadual com relação às grandes questões da sociedade. As prerrogativas, que são muito limitadas devido à Constituição, poderão ser, neste momento, trazidas à baila para que a gente consiga trazer uma forma de procurarmos sensibilizar o Congresso Nacional a descentralizar ou desconcentrar esse poder no que diz respeito a temas que podem ser discutidos nos Estados, onde, propriamente, são os exemplos daquilo que acontece no cotidiano. Então, certamente, será um grande evento que nós teremos a oportunidade de sediar nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Centro de Eventos do Estado do Ceará, com a grande chancela do presidente Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa cearense, e com a realização da nossa querida Unale, através do presidente Diogo Moraes. E aí